Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser baseado num vídeo que eu recebi hoje de um amigo que eu vou dar uma olhada, que é um vídeo da CNN se for o caso, se eu lembrar, eu até coloco aqui na tela final, que o nome do vídeo é Os Profetas do Bolsonarismo tá? Mas esse vídeo eu não vou falar de política porque senão vão vir os bolsonaristas aí reclamar, como sempre eu já dividi o canal pra evitar isso até pequenamente, o bolsonarista eles acham que todo mundo tem que ser igual, né? eles não conseguem viver numa democracia onde tem pessoas e aspectos políticos diferentes tem um rapaz até que me xingou aí que eu sou de esquerda então, o bolsonarismo é uma bolha extremamente fechada, é uma seita, tá? mas enfim, vamos esquecer essa questão política esse vídeo dele que ele me mandou me lembrou uma outra questão, que inclusive tem a ver com o último vídeo que eu postei aqui, aquele de atos dos apóstolos, onde eu falei que os apóstolos eles foram ali falsos profetas porque alguns versículos adiante daquele que eu mostrei no vídeo, eles falam que aqueles homens eram iletrados iletrados seria literalmente analfabetos homens que não sabem ler nem escrever então aqueles apóstolos, eles não tinham conhecimento da Torá, da lei, e nem de Deuteronômio 13 que eu mostrei pra vocês que em Deuteronômio 13, Deus fala que se aparecer um profeta um sonhador, fazendo sinais e prodígios como curas e milagres mas pregar pra seguir outros deuses esses profetas deveriam ser mortos porque seriam falsos profetas e essa questão de falso profeta, pessoal ela é muito presente no Velho Testamento e até no Novo, né? Jesus também menciona, né? a cotelagem é um dos falsos profetas porque na concepção bíblica e agora eu tô misturando Velho e Novo Testamento um falso profeta, ele pode levar alguém à morte então um falso profeta, dentro da concepção bíblica ele é pior do que um pecador você pode ver que a Bíblia é tolerante às vezes com prostitutas com pecadores, com pessoas que fizeram coisas erradas mas o falso profeta é pior porque o falso profeta, ele pode levar toda a sua comunidade à perdição por exemplo, Flávio José o Flávio José menciona alguns falsos profetas da época dele que incitavam a multidão a se rebelar contra Roma, né? vamos fazer uma rebelião, a gente pode vencer os romanos aí juntava lá um número X de pessoas iam combater os romanos os romanos desciam o cacete matava todo mundo ia todo mundo pra morte lembrando que na concepção judaica as promessas de Deus eram uma vida longa uma vida longe e a morte seria um castigo não tinha essa concepção de céu, inferno então o falso profeta realmente ele abreviava aquela vida daquelas pessoas lembra que eu falei pra vocês nos vídeos sobre a morte que a vida é uma só e é tão breve ainda tem pessoas que ainda conseguem abreviar essa vida então são pessoas que perderam tudo eu tenho aqui no meu canal uma playlist que é uma das primeiras do meu canal, inclusive que é chamada Falsos Profetas do Apocalipse onde eu menciono vários falsos profetas da história da humanidade que levaram as pessoas a morte ou a perder tudo desde o Charles T. Walsh, que fundou o TJ que ele fez lá o grande desapontamento que ele falou que Jesus ia voltar os agricultores não queriam plantar mais as pessoas estavam largando emprego estudantes trancando matrícula da faculdade todo mundo esperando a volta de Jesus chegou no dia e não aconteceu nada isso foi tão forte que ele chegou a prejudicar até a economia americana naquele ano sabia? porque ele induzia as pessoas a não trabalharem pra esperar o retorno de Jesus era um falso profeta que prejudicou milhares e milhares e milhares de pessoas e depois o que aconteceu com ele? nada na verdade com o falso profeta nunca acontece nada acontece só com quem é vítima dele falei também do Miller e da Ellen White que também fizeram profecias que nunca aconteceram falei do Jim Jones que levou milhares de pessoas à morte ao suicídio naquela seita dele até aqui na América Central na América Central se eu não estou enganado ele fundou uma seita levou aqueles americanos pra lá e no final milhares acabaram mortos é parecido com o que está acontecendo agora na África que teve uma seita onde o pastor pregava jejum e as pessoas começaram a morrer do jejum do pastor tudo porque são falsos profetas falsos profetas levam as pessoas à morte e esse vídeo que esse rapaz me mostrou apesar de ter um punho político é a mesma coisa o autor do vídeo que é um jornalista da CNN ele começa mostrando uma pastora que não só incentivou os atos bloqueios e rodovias os atos lá de 8 de janeiro como mesmo após o 8 de janeiro ela continuou incentivando a conta dela foi banida ela começou a usar a conta do filho e parece que eles estão até marcando em novas datas pra protestos por quê? porque eles criam na cabeça das pessoas uma aula de que eles são profetas que estão combatendo um mal maior isso é comum em toda a história da humanidade pessoal por exemplo, o diabo a figura do diabo não existia na Bíblia, né? já falei pra vocês mas criar, a igreja criou a figura do diabo pra colocar medo nas pessoas pra igreja se colocar como a salvadora que vai salvar você dos supostos diabos então é a mesma coisa criaram-se um fantasma de comunismo, esquerdismo o Brasil vai virar comunista você vai comer cachorro seus filhos vão virar gay, não sei o que toda essa bobageada toda e eles se colocam como heróis salvadores da pátria ou profetas do Senhor que agora tem o braço da igreja que vão salvar vocês desses malditos comunistas que querem acabar com a família e com a sociedade ocidental é a mesma coisa agora, quando as pessoas são presas que nem lá na Papuda foi mais de mil presos todo mundo se ferra quantas pessoas estão lá desde que não tem nem condições de estar numa cadeira eu já falei isso aqui na época em janeiro que apesar de eu não ser de direita nem bolsonarista eu consigo ter empatia pra aquelas pessoas porque eu entendo que são pessoas de bem não são pessoas que são ladrão bandido nóis, traficantes, etc são pessoas que já tem uma certa idade a maioria são velhos e são pessoas que se deixaram levar pra essa loucura bolsonarista sabe, essa onda o efeito manada elas foram no efeito manada chegaram lá ficaram doidinhas da cabeça e agora estão aí num ambiente realmente horrível que é uma cadeira cadeia um ambiente hostil cheio de bandido ladrão, traficante marginal pra esse cara falando em gíria não sei o que e esse pessoal lá preso alguns até com comorbidades diabetes, pressão alta essas coisas preso numa cela fechada tendo que cagar num buraco porque se deixaram levar por essa onda de pessoas como essa pastora que esse cara mostrou no vídeo e o que acontece com a pastora? nada ela continua propagando continua fazendo essa onda continua sendo uma falsa profetisa enquanto na falsa profetisa não acontece nada as vítimas delas estão tudo se ferrando tem pessoas ali com mais de 60 anos na papuga algumas vão até morrer na cadeira enquanto isso os falsos profetas fazem o que? eles continuam todo dia 24 horas por dia criando esse fantasma de comunismo pra poder conduzir as pessoas essa loucura toda não tem que fazer mais protestas amadinho o naine tem que cair mesmo o Brasil melhorando a bolsa subindo constantemente toda semana seguida a gasolina caindo toda semana a inflação caindo o dólar caindo o gás de cozinha caindo o picanha caindo os alimentos caindo mesmo assim eles continuam na mesma loucura vocês estão entendendo qual é o problema dos falsos profetas? o problema dos falsos profetas é esse eles pregam coisas que não são verdade induzem as pessoas a loucura e podem levar essas pessoas a perdição eu também tenho uma playlist aqui no canal chamado pastores da perdição onde eu mostro na parte da teologia como pastores e igrejas levam o próprio fiel a perdição se o novo testamento for verdade preste bem atenção no que eu estou falando se o novo testamento for verdade eu vou admitir a possibilidade de sim e que o Espírito Santo tem inspirado os autores vou admitir a possibilidade de ter existido um Jesus que pregou aquelas palavras um Jesus que seria um ser não vou dizer divino mas um profeta alguém que estava aí na condição de representando o próprio Deus se for verdade 99% dos cristãos já estão condenados ao suposto inferno que eles acreditam se o novo testamento for verdade 99% deles já estão condenados ao inferno eu já mostrei naquela playlist por exemplo só a crença no diabo é um pecado segundo Jesus é um pecado sem perdão eu provei aqui para vocês no canal dentre outras coisas por exemplo a fogueira santa vai ganhar com Deus vai ganhar com Deus é proibido eu mostrei o versículo para vocês lá de Deus Deus não barganha com ninguém Deus não levanta ninguém então se o novo testamento for realmente verdade é até irônico que eles mesmos 99% dos cristãos eles estão condenados ao próprio inferno por quê? porque vários pastores por aí no Brasil de todas as denominações diferentes é porque eu estou englobando todas todas as denominações eles não tem o trabalho de fazer uma exegésia de um texto eles não tem o trabalho de estudar de tentar entender e falar poxa vamos transmitir a mensagem que Jesus realmente falou para a nossa comunidade aquilo que ele quis dizer eles não tem sequer o trabalho disso eles acreditam em bobagens em coisas místicas que podem levar o próprio fiel à loucura ou à perdição como por exemplo aquela passagem que eu falei para vocês de Jesus cura uma pessoa e os fariseus acusam de fazer esse nome de Baal e Zibu é o mesmo Baal do Velho Testamento aí Jesus fala assim que fica puto com eles por quê? porque eles estavam atribuindo algo sobrenatural a algo que não era Deus era só uma divindade pagã é o mesmo que as igrejas fazem hoje então eu acho impressionante sabe que esse parece que é um ciclo eterno você tem a figura do falso profeta quer seja esses aí do 8 de janeiro ou da teologia o falso profeta sempre pregando bobagem eles não tem o trabalho de fazer uma exegese sendo que eles ganham muito dinheiro esses homens vivem de ofertas milionárias tem igrejas aí que movimentam milhões por ano mas eles não tem sequer o trabalho de fazer uma exegese de um texto sabe não tem eles pregam lá o que eles acreditam as coisas que eles acham que é certo e ao mesmo tempo então se aquilo que eles acreditam for a verdade no caso o Novo Testamento então eles mesmos estão condenando as igrejas deles todas a morte como todos esses outros falsos profetas que eu falei pra vocês de Jim Jones aos profetas da época de José aos profetas da Idade Média a mesma coisa vão condenar todos os seus seguidores à morte agora e o que acontece com o falso profeta segundo Tiago diz na sua epístola Tiago fala assim não quereis ser mestres porque os mestres têm punição maior então a gente tem uma esperança que talvez de alguma forma ou de outra esses falsos profetas um dia vão pagar por tantas vidas que eles destruíram tantas vidinhas pessoas que tinham na sua casinha sua vidinha seu estudo seu emprego sua família quantas pessoas eles destruíram com essas bobagens então se Tiago tiver razão os mestres vão ter um castigo maior no caso todos esses aí que ficam pregando N besteiras de diabo a comunismo tá bom só uma reflexão pessoal quem gostou dá um like aí no vídeo se ajuda a aumentar o alcance da atividade hoje talvez eu vou participar de um debate às 6 horas no canal esqueci o nome do canal eu não conheci mas eu coloquei aqui na aba comunidade o debate vai durar menos de uma hora porque eu falei que eu tenho trombose eu não posso ficar muito tempo numa posição incômoda senão minhas pernas ficam formigando ela fica horrível ela começa a ficar formigando dormente ela tem uma péssima circulação sanguínea então ele aceitou falou que vai ser menos de uma hora vai ser mais um debate não um combate isso eu acho legal que nem eu falei naquele vídeo pra vocês não me importa de debater nenhum assunto se não for uma briga se não for um combate pra mim não tem problema tem pessoas que já tem as suas ideias pré-estabelecidas e elas querem debater aí eu não aceito mas pelo jeito vai ser um debate amigável vai ser sobre Paulo a visão de Paulo é o tema que eles escolheram e eu acho que vai ser interessante também 6 horas da tarde então quem puder ir lá também participa dá um like lá comenta, assista vocês vão gostar dos nossos argumentos tanto dos meus quanto dos meus opositores obrigado por ter assistido quem puder dar um like no vídeo paz a todos pessoal